E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje o negócio é o seguinte, vocês sabem aí, né, que eu tô numa fissura, mano. Eu tô, tipo, muito ansioso pra comprar o meu carro novo aqui do canal. E eu mostrei pra vocês aí alguns carros que eu gostaria muito de ter, né? Vocês sabem aí que o que tá liderando aqui, no meu gosto, é as Porsches, né? Vocês já sabem disso, quem tá acompanhando tá ligado. Porém, mano, eu tive uma ideia hoje, que é a ideia de financiar o meu carro dos sonhos. Que no caso, rapaziada, é a Ferrari 458. Isso mesmo, mano, quem me acompanha sabe que esse carro sempre foi o meu sonho. Eu sempre, tipo, pirei nesse carro. O barulho dele, o jeito dele, o nome dele. Tudo, tudo, tá ligado? Tipo, é um carro, mano, que não tem o que falar. Olha aqui que triste que fica a garagem sem o R8, sem carro esportivo, né? Fica aquele negócio. Tá aqui, ó. CB Milzona, Monstra, Tijoteira, né? A fã, que nem a minha mais, é do Renatinho da VR. Tô vendo aqui um jeito de mandar a fã lá pro Renatinho. Ou se eu mesmo vou até ele. Porém, Renatinho, você mora longe, hein, amigo? Mas eu vou dar um jeito aqui essa semana já, eu acredito, hein? Sei que assim, mano, eu queria muito ir lá, tá ligado? Pra pegar e entregar essa moto na mão dele. Eu vou fazer o possível, pra quem sabe isso aí der certo. Mas agora, mano, o negócio é o seguinte. Tô falando aqui pra vocês que a Ferrari 458 sempre foi o meu carro dos sonhos. É um carro, assim, que eu piro demais. E eu vi a possibilidade de eu comprar uma. Que vai ser o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu sei que vocês devem estar se perguntando como, mas eu vou mostrar pra vocês, vocês vão me entender. Eu vou subir ali em cima, né, pra me explicar pra vocês certinho. Enquanto isso, já vou dar um aviso que eu tô fazendo uma rifinha de um iPhone 12 Pro Max. Igualzinho o que eu uso pra gravar os meus vídeos, por apenas R$2. E o link tá aqui na descrição desse vídeo, celular novinho na caixa, hein, rapaziada? Apenas aí, ó, dois pilas. Então, corre lá no linkzinho que tá aí na descrição. Ó, vamos chegar ali, que eu vou mostrar pra vocês aí o financiamento que eu tô vendo aqui de fazer pro carro dos meus sonhos. Mano, é sério, a Ferrari é o carro dos meus sonhos. Vem comigo, rapaziada, que vocês vão entender o que que eu tô querendo dizer. Aqui, a gente tem todos os carros que eu já tive, né? Começamos no Gol, depois fomos pro Audi, BMW, outro Audi, ali, ó, o Audi A7, no caso, Audi A7-chave. Corvette, que, na minha opinião, foi o carro mais louco que eu já tive. R8, né, que foi o nosso último carro que foi vendido. A Maroc, que ainda tá comigo, mas nesse momento está na oficina fazendo a revisão, porque quebrou. O Neira, que tá ali na garagem ainda. E o Chevette, que também tá na oficina. Esse aqui ama uma oficina, hein? E eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que vai ser esse financiamento e se vai dar certo. Afinal, a gente precisa conseguir fazer dar certo. A gente precisa conseguir pagar, a gente precisa conseguir fazer dar certo. Então, eu vou financiar aqui, velho, na frente de vocês agora, hein? Ó, rapaziada, antes de qualquer coisa, vamos ver aqui ela no WebMotors, né? Ó, não tem pra vender em Londrina, né? O valor dela aqui, ó, tá girando em torno aí dos 2 milhões de reais, ó. 1 milhão, 890, uma 2012, né? Ó, 2013 aqui, 2 milhões e 290, né? Então, vamos lá que tá no preço aqui mais perto pra nós, ó. É o 2011 aqui, ó. 2011 aqui, 1 milhão e 790. É, essa 2011 eu acho que tá mais a nossa cara, né? Essa 2011 é um pouco mais antiga do que a Ferrari que eu andei, do T-Car, né? Vocês lembram que eu andei lá em São Paulo? Então, vamos só dar uma espiadinha nessa daqui do T-Car que eu dei uma volta, né? Esse aqui é o modelo idêntico ao que é o de Noções, que nós vamos financiar aqui hoje, galera, tá? É idêntico, idêntico, idêntico. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha que a porta abrindo, rapaziada. Tome. Vou mostrar um outro exemplo aqui pra vocês, tá? Só que ela não vai ser conversível. Tá maluco, hein? O homem tá brabo. Cê é louco, olha isso, mano. Que bagulho bonito, velho. Grabo, isso aqui é brabo. Isso aqui é o tipo clássico, o barulho de Fórmula 1. Vou dar uma guarda nela, não. Bora. Bora. Ué. Eu achei que ia ir passageiro. Então tá... Nunca faça isso, velho, com a Ferrari, pro Mike 021, velho. Aqui, ó. Vou te mostrar por quê. A Ferrari que o vizinho, meu antigo vizinho, soltou na minha mão. Que, mano, que é uma 458 também. Olha aí. Mano, eu amo esse antigo vizinho meu, velho. Como eu queria morar do lado dele de novo. Se liga, rapaziada. Eu quero os sonhos, mano. Para quem tem força nos braços. Vamos ver, então. E a força na mente. Mano. Isso é uma máquina, velho. Vocês estão velhos, né, rapaziada? Tá assim, não é? Tá nos dois. É, tá assim. Teve, cabreiro, mano. Soltou o carro na mão do mais louco da cabecinha, né? Olha lá. Tá pega, mano. É um sonho, mano. Rapaziada, vocês estão entendendo, né? Porque o carro vale dois milhões de reais, né? Tipo, mano. É surreal, velho. Deixa eu só mostrar mais um exemplo aqui pra vocês. Do porquê esse carro é meu sonho. Que aí a gente vai fazer o financiamento aqui. Dá pra entender? Olha isso, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Cê é doido, rapaziada. O bagulho é chave demais, mano. Tipo, olha esse motor ali atrás, tá ligado? Olha, Dan. O barulho dos prédios. Mano, cê é a sombra na cidade, velho. A sombra. Tá doido, mano. Brabo demais, mano. Cê deve tá remapeado, velho, pra dar esses pipocos. Cês faz o original, viu? Olha. Vamos dar uma olhadinha aqui no túnel. Olha o túnel. Eu tô logo a primeira, tio. Tá, pega, mano. Ah, esse pensamento vai sair agora. Vai sair agora. Não vou aguentar. Sério, não vou aguentar, mano. Não vou aguentar. Rapaziada. Cê tá doido, mano. Olha esse barulho, mano. Tá louco, velho. Tá doido, tio. Cê tá maluco, mano. Sério, mano. Que bagulho louco, mano. Ó, galera. Vamos fazer aqui o seguinte, então. Vocês viram aqui, né, que a Ferrarona aqui, ó, tá custando 1 milhão e 800 a 2011, né? Ó, esse site aqui já calcula pra mim o financiamento da Ferrari. Que no caso, ó, vamos colocar aqui o valor do veículo, né? 1 milhão e 800. Ó, zero, hein, mano? Ó, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foi. 8, Deus me livre, né? Valor de entrada. Eu vou colocar aqui o valor, né, que eu vendi, o meu Audi R8, que foi 630. Nossa, grande, hein, velho. 630 mil foi vendido o R8. Olha lá. Dá uns zeros aí também, hein? 630, né? E a taxa de juros, eu vou pegar aqui, né, essa taxa de juros desses bancos que vocês estão vendo aqui. Essas aqui são as taxas de juros, né, de uma tabela atualizada, eu acredito. Vou pegar aqui, mano, deixa eu ver aqui, vamos lá, Itaú, não, vou pegar uma taxa melhor aqui, né? Tipo, ó, Banco do Brasil, vamos pegar aqui a taxa aqui, ó, da Mercedes, Volkswagen, 1,30, né? Uma taxa legal, né? Dá pra ser melhor, viu? Mas, né, é que aqui tá um valor bem por cima. Acho que depois que, tipo assim, você comprova renda pro banco, algumas coisas assim, essa taxa, ela tem tendência a diminuir, tá? Então, ó, vamos pegar, abrir aqui no simulador. A taxa ali do banco é de 1,30, né? E, né, como eu sou moleque doido, vou financiar isso aqui em 60 vezes, mano, ou 72, 60, né? 72 é muita coisa, muita coisa, ó. Então, vamos calcular? Ai, vamos lá. Total pago aqui, ó. Financiamos aqui 1,8 milhão, né? E a parcela aí deu de 28.200. Ai, ficou muito caro a parcela, hein, mano? Ficou muito caro em 60 vezes essa parcela, hein? De juros, deu 522 mil. Caraca, mas só de juros deu o meu R8, mano? Ai, ai, ai. Isso que nem foi a mais alta, hein? Vamos pegar aqui, ó, da Volvo aqui, que é 1,12. E a segunda melhor aqui do segundo esse site, né? Segundo esse site, né? E não sabe se é este valor de juros mesmo, ó. Vamos colocar aqui, ó, 1,12, né? E vamos calcular. Bom, deu 100 mil aí a menos de juros, né? Mais parcela de 26.800. Ai, rapaziada, ficou meio pesado, hein, mano? Ficou, não? Vou colocar aí 72 pra ver se melhora. 72. Caiu pra 23.000. Ah, mas não, gente, isso aí, né? Aí não dá, hein, mano? Caraca, mano. Bom, financei aqui, né? Agora só falta conseguir pagar, né? Colocar em 300 vezes. Dá pra colocar em 300 vezes? Olha, ainda caiu pra 13.500 a parcela, mano. É, rapaziada. Falar pra vocês, mano. Eu acho que é um valor um pouco alto. Então, eu fiz até esse financiamento aqui pra me saber como que seria, assim, se eu desse um passo maior do que a perna, né? Porque, mano, tipo, eu não tenho condições de comprar um carro desse à vista. Nem o carro que eu tô vendo dá pra me comprar à vista. Então, tipo, a gente tá na luta. Muita gente acha que, às vezes, a gente tá nadando dinheiro, mas não teve nunca, na verdade. Tô em busca dos meus sonhos todos os dias, na luta, na batalha, pra conquistar minhas coisas. E eu acho, mano, que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Olha aqui se financiassem 300 vezes, né? 1.170.000 que a gente financiou, viraria 4.075.000. De juros, daria 2.905.000. Caraca, é muita coisa, rapaziada. Então, por isso eu fiz esse financiamento, só pra gente saber que daria certo. Mas, confesso pra vocês, não vai dar. Financei aqui o carro dos meus sonhos, mas não vou conseguir comprar ele, infelizmente. Então, a gente vai ter que continuar sonhando e completando sonho por sonho, etapa por etapa, até o dia a gente chegar num negócio desse. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse financiamento que eu fiz aqui. Vocês acham que seria loucura pagar um financiamento desse? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho. Deixa o like aqui no vídeo que ajuda a gente demais. E, bom, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui! Tchau, 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 tchau